então é isso rapaz olha só a força da natureza agindo aqui no sítio né é rapaz rapaz vamos ter que nos contentar simplesmente em consertar rapaz eu imagino que vento foi esse hein olha o estrago que fez aqui no cantinho do seu natureza olha rapaz o nosso beiralzinho foi todo embora estrago grande em coisa feia olha rapaz aí é tudo 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 quebrado rapaz a fantasma ficar muito triste mas claro né vou ter que mostrar ela afinal de contas ela vai ter que me ajudar muito olha só destruição né se bem que nossa casinha ainda tá ainda por terminar né nós ficamos afastado um período vamos entrar aqui pra ver como é que ficou aqui por dentro só para ter uma noção olha quanto estrago vamos ter que terá a cozinha rapaz eita garota olha só muita coisa hein é muita telha quebrada rapaz aí e aí rapaz olha só nosso fogãozinho aqui ó caiu alguma coisa aqui em cima com certeza que foi matéria quebrou a nossa tampinha nada que nós não consigamos consertar com certeza nossa pimentinha gloriosa firmou é fazer o que né temos que conviver com isso é a força da natureza olha lá te garanto uma coisa hein foi muita muita força foi muita água que caiu aqui comparo isso aqui a não sei né um anão de furacão eu não estava no local né fiquei sabendo depois e agora vim confirmar o que aconteceu nossa senhora do estrago vamos lá ver ninguém ajeitou isso não gente aí foi o vento que jogou para o alto e cada um por si e deus por todos e deus por todo nossa araucária linda araucária a natureza sábia ela vai saber fazer com ela a recuperação que ela merece então é isso aí gente vídeo curtíssimo só para mostrar um pouquinho do que aconteceu aqui um forte vendaval junto com o temporal aqui no sítio natureza local nada que nós não conseguimos recuperar com força e trabalho tudo vai à frente valeu então é isso gente vamos com deus vamos seguindo aí nessa caminhada que é para alguns é longa eu acho muito curta mas vamos seguindo e vamos plantando coisas boas e sempre preservando a natureza vamos lá fiquemos com deus mais uma vez e um grande abraço em e aquele abraço em vamos lá e aí 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 Legenda Adriana Zanotto